Minha gente, a nossa fazendona tá de volta ao vivo com a noite do coice de ouro e da formação da roça. Até agora só tem um banquinho ocupado, ocupado pela Babi inclusive, mas agora a gente vai partir pra votação cara a cara pra botar mais um peão dentro desse roçado aí. Direção, bora voltar pro deck. Meus peões, eu tô de volta. Vamos lá. Muito bem. O primeiro banquinho já tem dona, então bora começar a votação do segundo roceiro. Tão preparados? Sim. Então vou começar com você, Morango. Boa noite. Oi, Dri, boa noite. Tudo bem? Tá linda. Obrigada. Aproveitar pra mandar um beijo grande pra minha filha, meu filho, mãe, pai, todo mundo. Tô morrendo de saudade de vocês, mas tô firme aqui, tô feliz jogando. Bom, Dri, o meu voto hoje vai na Débora por dois motivos. Um, é porque no último episódio que a gente teve na casa, de confusão, de briga, eu acho que aquilo poderia ter sido evitado. Eu mesma pedi várias vezes pra ela que levasse ele, o chai, pra dentro do quarto, pra que a gente evitasse o que aconteceu. E ela respondia, a gente tem direito de comemorar. Em nenhum momento, nem ela e nem as meninas seguraram o chai pra que não acontecesse o que aconteceu. E eu entrei na frente várias vezes, segurando tanto o Thiago quanto o Vini, pra que não ocorresse o ocorrido. E a outra situação é sobre o que foi revelado no Faro, que foi combinado, né, o Thomas com mais três peões aqui dentro. E que ela, ela mesma confessou pra gente na última dinâmica que ela é uma dessas pessoas. Então, o meu voto vai nela, já que ela diversas vezes gritou que ela está aqui pra fazer as máscaras caírem. Então, acho que dessa vez a máscara que caiu foi a dela. Começando o nosso votatório, Débora, esse voto é seu. Quero saber como é que você recebe esse voto da Moranguinha. Dri, primeiro, boa noite a você, Dri, maravilhosa. Aos meus pavõezinhos, ao meu marido fofinho, a Bela e especialmente a minha mãe. Essa semana eu dedico todo carinho à minha mãe, o que eu não podia proteger, espero que ela se proteja aí fora. Bom, eu respondo ao Morangu o seguinte, quando o Chai voltou, ele veio sim comemorar na sala e a gente sim se sentiu no direito de comemorar ali. Animos foram alterados pelo grupo A, quando ele falou a palavra otário, sendo que ele foi chamado de tarado, psicopata, assediador e vários outros adjetivos muito mais pesados do que a palavra otário. E quando ele foi chamado de otário, o Vini virou, se transformou. O Vini, que é tão pacato, tão tranquilo a semana inteira, ele se transformou. Sendo que na roça passada, o Vini voltou imitando um pavão e botando o dedo do meio, que a gente já sabe exatamente o que significa o dedo do meio, a frase que vem com esse dedo do meio. E a gente não fez absolutamente nada, não pediu para ele sair da sala, não pediu para ele ir para o quarto e ninguém avançou para cima dele. Então, ninguém agrediu, pelo contrário, eles bateram, bateram, bateram e quebraram até os objetos de metal para comemorar a volta do Vini. Ficamos calados. É só colocar um vídeo da volta do Vini, da volta do Chai e fazer essa comparação. O Débora, mas aqui ninguém está dizendo que vocês não têm o direito de comemorar. Eu estou levantando que aquela situação final que chegou poderia ter sido evitada se vocês tivessem tido a consciência de segurar o Chai, assim como a gente estava fazendo com os meninos. Tudo bem, eu posso terminar a justificativa? Tá. A gente achou que o Chai estava no direito, sim, de comemorar. Eu sim me coloquei à frente do corpo do Chai, na frente dos dois meninos, eu me coloquei, sim, à frente. Isso é uma forma de separar, sim. Eu me coloquei à frente, é, morango, na meu ver, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não, é uma forma de bloquear, não se encostam quando tem uma pessoa na frente. Ah, entendi. Quem recebeu e viu a cara dos dois foi eu. Quem queria separar e entrar de frente para o Chai e empurrar. Tudo bem, morango, você pode me deixar responder, morango. É a minha justificativa, tá? Quanto à dinâmica do Faro, já pedi desculpas ao Faro, peço desculpas ao público, como a Adri mesmo fala, o Brasil está vendo tudo. Então, tudo que eu já falei, eu não preciso falar para o time A que não foi prejudicado em nada, afinal a dinâmica caiu, eles não se prejudicaram em nada. O que eu tenho que falar é com o público e com o Faro, que ele já está sendo pedido desculpas, já está sendo, eu já me senti muito mal com isso, já levei essa culpa inteira para mim, não interessa quem mais fez, só interessa que foi apontada a Débora, então é a Débora e eu já pedi desculpas durante o programa que eu acho que vocês estão vendo e peço aqui no ao vivo de novo, me desculpa Faro, me desculpa público, foi uma falha minha que eu gostaria muito de voltar no tempo para corrigir, mas não tem como, tá? Então, tenho a humildade de saber quando eu erro e a humildade de pedir desculpa e voto aceito. Ok, voto aceito e a gente segue o baile aqui. Agora é sua vez, Babi, quem está na roça também vota. Vamos lá, pode justificar e votar. O meu voto de hoje vai no Vini. Eu já havia apontado numa dinâmica anterior sobre situações em que eu identifiquei bajuladores, baba-ovo e na última dinâmica foi assumidamente, foi declarado que ele é um babá-ovo e a postura dele aqui no jogo, nesse jogo que eu estou observando, essa então o meu voto é no Vini. Ok. Vini, esperava esse voto? Não, não me surpreende nada dos Betralhas. Na verdade, me surpreende quando eles vão além do Mingau e do Patê de Atum. Esse negócio de bajular da dinâmica passada, vocês também deram placa de sinceridade um para o outro. E outra, eu não bajulo, eu não puxo o saco, eu enalteço essas três mulheres e mais essa daqui, que elas estão me ensinando pra c****, elas estão me tornando um homem melhor, eu aprendo com elas pra caramba, eu tenho carinho, respeito acima de tudo, admiração. Coisa que com certeza você não tem no teu grupo, por isso que você é tão ranzinza, anda com essa cara de cara de ventre, de prisão de ventre o dia inteiro. Parem com isso, de falar que a gente é bajulador, o homem pode enaltecer uma mulher, o homem pode ter uma amizade com uma mulher. Deolane é f***, Deolane é legal, bacana, Bia é bacana, Petra é bacana, Moranguinha é bacana, vocês também devem ser bacanas, mas vocês estão só apelando pro vitimismo, pro ai do dói, ai que dor, ai que dor. Eu quando entrei aqui, eu sabia que ia ser uma dificuldade enorme, eu sou esquentadinho sim, eu sou debochado pra c****, mas acima de tudo a minha verdade é direta e reta. E vocês, esse mar de mimizento, com certeza chorava quando a mamãe passava a mertiolate. E tão chorando agora de novo, já adultos, num jogo que é sério. E é isso, segue o baile. Obrigada. Seguimos o baile então, agora é a vez da pétala. Por favor, justifica e vota. Oi Dri, boa noite, boa noite família. Se eu não tiver nada, mas eu tiver vocês, eu tenho tudo. E o meu voto hoje, vou tentar ser bem direta. Não tá tendo muitos embates aqui na casa, acho que tá bem dividido, porém a pessoa que eu vou votar é uma pessoa que tá sempre me olhando de cara feia, todos os momentos que eu passo me chama de sombra. Tem uma personalidade narcisista muito grande. Uma prova dessa personalidade narcisista é que na dinâmica passada, do nada, ela tentou inverter o jogo de uma forma, falando que eu tirei ela do grupo A. quando, na verdade, quem não aceitou as mentiras dela, primeiramente, que teve o primeiro embate, foi a Deolane. Mas essa personalidade narcisista não permite que ela aceite que a Deolane tenha feito essas mudanças. Uma outra coisa que eu tenho pra dizer é que todas as vezes que a gente tá em uma discussão, ela traz pra mim uma situação de, ah, você não defende as mulheres, por que que você não me defende, você me aponta tanto. Sim, eu defendo as mulheres, eu sempre vou dar o benefício da dúvida pras mulheres. Eu prefiro acreditar na palavra delas do que na palavra de outras pessoas, dependendo da situação. Então, o benefício da dúvida sempre vai ser da mulher. Quando eu quero dizer que sororidade, Débora, já vou me dirigir a você porque meu voto é pra você, eu não vou ter uma rivalidade feminina com você. Eu não vou ter uma rivalidade com você simplesmente por você ser mulher. No entanto, o público deve ter visto na hora da prova do touro, quando você ficou com o seio aparente. Eu fui a única pessoa a falar, Débora, Débora, cobre, cobre. E eu acho que isso é mais do que, no mínimo, a minha obrigação como mulher. Então, esse posicionamento você pode esperar sobre mim. Porém, acobertar as suas mentiras, suas malfeitorias, desculpa, eu não vou ser conivente e eu não concordo. É isso, tá ok, segue o jogo. Voto justificado. Débora, segundo voto da noite. Ah, Adri, é um voto, assim, já esperado. Eu já espero esse voto, essas justificativas, um caminhão de coisas pra cima de mim. Sim, foi a pétala, foi tudo pela pétala, o que aconteceu foi tudo por ela. Eu entrei aqui com uma cabeça de ser amiga dela, assim. Foi ela quem me tirou no momento em que ela fala pra mim, não, você não é minha aliada. E eu pergunto uma hora pra ela sentada na cadeira, por quê? Porque você não quis fazer parte do grupo. Tem vídeo, gente. É muito simples de provar isso. Que mentira! Tem vídeo, é muito simples de provar isso. E após isso, eu já passei por três rostas. Eu acho que esse vídeo já rodou. É uma história que já aconteceu. E que a gente tá voltando de novo pra essa história, tá? Quanto a essa sonoridade, eu não vejo quando ela vive usando artifícios de o seu olho, sabe, falando de características físicas. Quando ela vem pro físico, coisa que eu nunca fiz com ela. Sabe, nunca fiz com ela. Não fiz, não fiz. E eu reajo, eu sou um ser humano, eu tenho que reagir. Eu não tenho sangue de barata, Adriana. Muito ataque, desde que eu entrei aqui, eu recebi muito ataque. E justamente da pétala foi o meu maior desgosto, porque eu via nela a pessoa que talvez seria sim a minha aliada, a palavra seria essa. A Adelaine estava ao lado? Estava. Não era um foco pra mim de ser amiga, mas era uma pessoa que estava ao lado e seria uma consequência, mas sim, quem assistiu o programa e viu o que eu falava pra pétala, as nossas conversas e o que eu tentei me aproximar e como eu a defendi, inclusive na primeira dinâmica do palitinho, que eu me arrependi depois, mas a defendi na dinâmica do palitinho e quando ela fez aquela carinha de choro e falou aquelas coisas das mulheres e usou a carne pra mãozinha, né, que foi contra o chai e começaram aqueles ataques duríssimos do chai, eu comecei a ficar com o pé muito atrás, eu comentei até com o chai, olha, eu discordo de você na primeira situação com a pétala, mas eu não vou ficar te atacando como esse grupo está te atacando. Também tem esse vídeo eu falando com ele na dispensa. Rata de cabarote da Adelaine. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai atacar as pessoas, que vai pra tentar massacrar, eu sou o tipo de pessoa que reage. Eu sou baixa, sim, sou reativa, mas é o que eu falo, eles são subterrâneos, é outro nível de argumento, xingamento e conversa. É família envolvida, é xingamentos que a gente não pode nem falar no ao vivo, que vocês devem estar acompanhando, né, Adri? Acho que o Brasil está realmente vendo. É isso. Obrigada, Débora. Vamos seguir a nossa vida aqui. Agora a vez da Ruivinha. Boa noite, Ruivinha. Boa noite, Adri. Boa noite, Manaus, Amazonas, Brasil. Um beijo pra minha família, pro meu namorado. Bom, o voto de hoje vai ser no Vini. Todas as vezes que eu ouvi ele falar, sempre foi super irônico, chega a ser tão irônico que, tipo, nossa, não dá nem pra entender as vezes o que ele fala. Ele tenta lacrar muito nos ao vivo, nas dinâmicas. Ele falou, na última dinâmica, que, ah, ela fala. Eu prefiro muitas vezes ficar calada do que abrir a boca e só sair besteira. Incomoda bastante, não só a mim, mas o meu grupo inteiro, que ele fala que todo mundo é dodó e não sei o quê, mas ele acha que a gente precisa engolir certas coisas. A gente precisa se defender. Então, o meu voto é o dele, no Vini. Ok. Voto computado. Segundo voto, Vini. Ai, ai. É o voto da pessoa que nada fala, nada faz, nada age, nada opina. Vou falar o quê? É igual você. A Mirô, ó, você falou, eu fiquei em silêncio. É igual você. Eu sei que você disse que não teve educação, que você não sabe quantos minutos tem numa hora, mas aqui, na civilização, a gente fica em silêncio. Quando o outro tá falando. Se você não entende minha ironia, o problema é seu. Sarcasmo é um recurso de linguagem portuguesa. E eu vou continuar usando. Você é tão dodói que até o sarcasmo. E outra, você falou que eu sou patati patatá. Patati patatá, eu queria... Olha, dar parabéns a vocês. Vocês não têm uma relevância só nacional. Vocês chegaram a ser interplanetários. Porque essa planta que a fazenda foi resgatar lá em Marte, sabe de vocês? Ela sabe, eu fico assustado. E nas dinâmicas, eu não consigo nem ficar irritado com ela. Porque é o único momento em que eu ouço a voz dela. Ou ela chora, ou ela dorme, ou ela faz um mingauzinho. É isso. E repete tudo de novo. Eu tô... Melhor do que ter babado ovo, né? Gente, eu babo ovo. Ó, teu ovo tá babado, Violani? Só come e dorme. Come e dorme. Come e dorme. Tá? Tá bom. Vocês já fizeram o mingau de vocês? Vocês já fizeram o mingau? Vocês se alimentaram bem? A plantinha? A me poupe, né? Tem algum cozido na geladeira. A única coisa que a Ruivinha, a plantinha de Marte, tem relevância no jogo é a questão numérica de voto. Porque, ao meu ver, ela tirou a oportunidade e a chance de muita gente que estaria aqui se entregando. É igual você, que só fala... Você é fraca de cabeça, você é fraca de ideia e pior ainda. Você se coloca como fraca. Você se coloca como fraca. E você não é. Mas, se você é fraca, você vai ser tratada como tal. Fraquinha de Marte. Pronto. Segue. Embuste do inferno. Ah, tá bom. Parabéns. Vou tocar minha vida aqui, então. Agora é a vez da Deolane. Boa noite, Deolane. Boa noite, Dream. Boa noite, mãe. Boa noite, papis. Boa noite, Valentina, Kaique, Giliade, Cadu, Daniel, Daiane, meus sobrinhos. Boa noite, todo mundo. Quero dizer que eu tô com muita saudade. Tô ficando doida aqui dentro. Mas, eu vou ser forte como eu sempre fui. Dream, eu voto hoje, vai na Débora. Não é nada novidade. Quando todo mundo perguntou em quem votaria, que pelas vítimas do Grupo A, ter mais pessoas do que nós, não importaria. Cada um falaria, votaria em quem quisesse. Eu, de pronto, falei... Não, eles são vítimas do Grupo A, não são o Grupo B mais. É só vitimismo. Então, eu, de bate e pronto, falei que eu votaria na Débora. Ela, a todo momento, como eu já cansei de falar, ela tenta manipular o público aí fora, falando que o Brasil tá vendo, tá gravado, porque ela sabe que não é todo mundo que vai resgatar imagens pra ver se ela falou a verdade ou não. Ela é desleal, ela é obcecada por mim. O jogo dela aqui dentro se chama Deolânimo. E, putz, ela é muito mentirosa, muito, 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 inverte a todo momento. Ela gosta de me tirar do cérebro, porque eu acho que ela ama ouvir os meus palavrões. E ela tem os mais baixos possíveis. Débora, sei que você vai usar... Ai, falou da minha mãe, não sei o que lá. Aqui dentro é um jogo, querida. É bateu, levou. No mesmo momento que você vem me cutucar, você vai levar. Que momento eu te cutuquei? Você sabe quando... Quem foi atrás de quem? Não vou discutir com você. Vai discutir, você tem que argumentar. Como diz você em sua frase, o Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo quem vai atrás de quem pra brigar. Tá bom. Quem fala de quem. Tá bom. O dia inteiro. E outra, como o Faro mesmo falou, o jogo tem que ser justo, né, Débora? Tem, tem que ser justo. Falar pro Brasil que tá causando jogando creme numa porta. E comendo biscoito escondido de madrugada não é causar. Tá bom. Se você jogasse na minha cara, aí você tava causando. Mas na porta, não dá. Você tentou jogar na minha, que viram você pegando creme que você jogou. Não, você não. Não pegou, que pena. Você não pegou, você pegou a garrafa e bateu. Porque se eu tentei, era pra ter pegado. Se não pegou, foi uma ironia. Ah, entendi. Só foi porque caiu da sua mão. Foi que viram. Inclusive, ela acha ruim porque o Vini voltou fazendo o pavão da Rosa, porque o pavão é propriedade da Débora. Não é? É difícil, Brasil. Então, meu voto é nela. Tudo que ela falar vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Ela é maquiavélica demais. Mentirosa demais. E outra, ela vai tirar um por um dali até ficar só ela. E eu vou aplaudir de pé. Ah, que linda. Pode falar, gata. Débora, terceiro voto da noite. Esse eu acho que você tava esperando. Sim, Dri, eu sempre espero voto e também palavras de provocação. Eu espero argumentos baixos. Acho a Deolane muito mentirosa, acho ela falsa. Acho que ela levantou um falso testemunho contra o Chay, pesadíssimo, quando ela chamou ele de psicopata, tarado, assediador e falou que ele olhou pra ela. E falou tudo isso pra ele e ainda na dinâmica ela subestima o programa quando ela fala que ele foi expulso, porque ela pediu ou ele ou eu. Você que falou, não vem jogar pro meu lado não. Não é isso. Que você, desde o início do programa, fica dizendo que eu sou a preferidinha. Ô, Dri, eu posso falar na minha vez? Eu posso falar na minha vez? Dri, eu posso falar na minha vez? Deixa eu entender o que ela tá falando que eu não consegui entender. Pode falar, Débora. Eu posso falar, Dri, na minha vez? Pode. Tá. Então é isso, acho que a Fazenda, como você mesmo disse, eu levei pro meu coração tem 14 anos. E sim, se houveram as expulsões, foram justas sim. E não é porque uma participante é tão soberba que eu, ele ou aqui, isso não existe aqui, tá? Então acho que essa soberba dela tem que baixar, é uma arrogância muito grande. Eu acho ela falsa, acho ela mentirosa, acho que ela toma as coisas pra ela, sabe? Ela falou da minha mãe, sim, e falou e não tem como ela negar. Ela que procura o embate, não é pra você falar, é minha vez de falar. Eu fiquei calada quando você falou. Aprenda a respeitar. É uma lição que a Fazenda 14 vai te dar na vida. Pode falar essas palavrões, que eu não tô nem te olhando. É uma pessoa, Dri, que muitas vezes eu desvio a minha rota pra não ter que cruzar com ela, olhar pra ela, porque eu não aguento mais ouvir a voz dela, eu não aguento mais ouvir ela falando Débora com os amigos, toda hora é isso. Toda hora procurando embate comigo, procurando pelo em ovo, observando o que eu tô fazendo pra chegar no ao vivo e fazer isso. Então pra mim, ai biscoito, ai hidratante, quem que tá fazendo vitimismo? Ai que drama o biscoito, ai que drama o hidratante. Mas agora falar da periquita da mãe da outra, falar do marido da outra, colocar a família em jogo, falar os palavrões baixíssimos que ela tem dito, não só pra mim, como pra Keline, pro Chay, o Chay foi humilhadíssimo por ela, sabe? Ele não é vítima porque ele é bravo, eu também sou brava. Brava tem nome, é Débora, não é Deulane. É Débora, porque eu enfrento todos vocês sozinha. Você não enfrenta, você não enfrenta. Conseguir? Pode. Então tá bom, deixa eu só lembrar pra vocês, pra quem chegou agora, Débora tem três votos, a Babi foi indicada pelo nosso fazendeiro, o Lucas, então a Babi já está sentada lá no banquinho, o Vini tem dois votos. Inclusive, Vini, é sua vez de votar. Ah, eu vou votar na Transformer, a porta-bandeira da deslealdade, hipocrisia e falsidade. Débora Abraba Albuquerque, ela martela muito o nosso grupo, né, nossa tropa de choque, os malvadões, de que até no ao vivo, de que nós somos privilegiados, de que a gente teve informação de fora, tirando o crédito... Você é isso quem fala, p***o. Você não deixa ninguém falar, tesouro. Então falar isso da Deulane também. Coloca no programa, só ficar em silêncio. Você tirou o crédito do programa que está com 14 edições. Seria uma boa descrição pra você, roubou. Você colocou em dúvida, em cheque, um programa que está com 14 edições, a reputação de um programa dizendo que havia informações privilegiadas. E assistiu o Faro. E no domingo, na hora do Faro, olha que coisa absurda. A mesma pessoa que nos julgou, apontou, tentou fazer com Luio e jogar fora das regras, pedindo por eliminado Ararinha Azul, Thomas da Costa, colocar informações através das plaquinhas. E aí você vem pedir desculpa com a maior cara lavada. Ai, desculpa, Brasil, eu me arrependi muito. Eu me arrependo disso que eu fiz. Isso é desvio de caráter. Você tem diversos desvios de caráter. Você tem mais, viu, querido? Eu sou humano, eu sou humano, prazer. Isso se chama ser humano. Eu também sou humano. Deixa o Vini terminar, Débora, por favor. Eu não consigo, Dri. Eu não consigo. A robô deu tilt no cérebro. Pode deixar ela falar, não me incomoda. Débora, agora é sua vez de votar. Esse é o quarto voto, mas é você quem vota agora, por favor. Eu te fico o Vini ou não, Dri? Se você quiser, você pode ser sucinta, mas pode, claro. Dri, eu acho que como ele já tá repetindo o que os colegas disseram e fica uma coisa redundante e chata pra quem tá assistindo, eu acho que robô se encaixa muito nele. E ele é um cara que, pra mim, no convívio, no jogo, ele é uma planta irônica. Porque ele só se posiciona dessa forma, ou no ao vivo ou em dinâmica. Porque no convívio ele abre porta pra mim, ele tenta ser galante. Ele começou o programa tentando se aproximar de mim, inclusive. Vocês viram isso. O Vini, pra mim, é uma pessoa que é indiferente no jogo. Você não vê ele, você não escuta a voz dele. O que ele fala da ruivinha serve muito bem pra ele. Sabe? Trato de bicho faz de mau humor. E se pudesse, não faria, deixa bem claro. Então, é uma coisa que, pra mim, é o famoso planta irônica. E quer lacrar com ironias que não fazem sentido. Que, às vezes, agridem o participante, como foi com o Alex, como tá sendo com a ruivinha, como tá sendo comigo. Então, Vini, você é a planta lacradora e também o gato pacato, já que você usa de ironia. Porque quando o Shai voltou, você se transformou. Você deu tapa no peito de todo mundo que tentou te segurar. Tem cenas dele dando tapa no peito das pessoas, pra voar em cima do Shai. Porque ele não aceitou a volta do Shai. Sim, foi o único momento que eu vi esse homem bravo, ou nas dinâmicas, ou na volta do Shai. Seu voto, Débora, por favor. Você tem que trocar a lente de contato, então. Ah, amor, concedeu. Seu voto, Débora, por favor. Meu voto é no Vini, Dri. No Vini, ok. Mais um voto pra você, Vini, terceiro da noite. A Megazord não vai falar porque vai votar em mim? Puxa, eu acabei de falar. Não, não, porque eu sou educado. Enfim, ela já falou, já justificou. A minha educação, a minha educação tá sendo usada contra mim. Sem Deus, vai orar, deixa essa faca do rato calado. A minha ironia é usada contra mim. De fato, tudo que a gente... Mas você usa sua ironia contra os outros. Olha, você falou, fica em silêncio. Você não consegue deixar as pessoas falarem, gente. Ai, ai, e o Shai? O Shai foi expulso por agressão física. Daqui a pouco eu vou ter que pedir desculpa. Além pelo urso polar do aquecimento global, eu vou ter que pedir desculpa porque o Shai deu uma porrada no Tiago. Vocês invertem tudo. Tudo. Ah, já até cansa. Cansa. Segue, Dri. Vamos lá. É a vez da Bia. Boa noite, Bia. Boa noite, Dri. Boa noite, pai, família. Gabriel, amo vocês. Primeiramente, eu queria pedir desculpa ao público que gosta de mim. Essa semana foi muito tensa. Fiquei muito nervosa. Fiz uma atitude que não é dos meus princípios, né? Que corre totalmente longe do que eu acredito. O meu voto hoje vai ser na Débora. Ela é uma pessoa que eu acho muito manipuladora. Ela inverte tudo que a gente fala. Mentirosa. Você fala muito sobre jogo sujo. Que aqui tem privilégios. Que não existem. E você mesmo fez isso com o Thomas. Se você achou que o público ou a produção não iria ver, você tem que pensar um pouquinho mais. Como você falou pra gente na atividade passada que todo mundo do Grupo A era otário, eu vou usar a mesma frase pra você. Quem é otário aqui é você. Não é a gente, não. E nem muito menos o público. O público é tudo. Tá, ok? Segue o jeito. Débora, quinto voto da noite. Acredito que você já falou bastante, mas você quer ainda falar sobre esse voto? Olha, Adri, eu acho que o Brasil entendeu e já viu de quem foi a ideia, o que aconteceu, coisas que eles não fazem parte, eles não sabem. e vai ser muito legal quando eles descobrirem o que aconteceu e de quem foi a ideia. Eu sustento, porque eu sim me sinto uma mulher valente, corajosa, de vir à frente e assumir determinadas culpas, sim, e me desculpar e ter a humildade de me desculpar. A coisa que ninguém do grupo A faz é pedir desculpa por ofensas. Poxa, é a minha vez de falar, vocês me criticam tanto quanto eu posso. Você tá dizendo que seus amigos não têm. Mas, enfim, quem assistiu a história do Faro... Débora, a gente, você já falou desse assunto, já. A gente já ouviu, eu não quero te cortar, não, mas é só pra não ser repetitivo demais, porque a gente tá no programa ao vivo. Tá, tá bom. A gente pode ter certeza absoluta, a gente tá vendo tudo. Isso você pode usar na sua... Tá sempre na tua cabeça. Se tem uma coisa que a gente não perde, é cada detalhe que acontece no programa. Tá bom. Então eu aceito o voto da Bia e eu usei a palavra otários pra me referir, sim, ao tanto que eles ficaram alterados, o Vini, em especial, com a volta do Chai, por ele ter usado essa palavra diante de tarado, psicopata, e tudo aquilo que eu já falei. Obrigada. Agora é a vez do Pelé. Vamos lá, Pelé, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. São Gonçalo, Trindade. Tamo junto. Queria mandar um beijo pra minha esposa e pro meu filho. Muita saudade. Tá difícil aqui no jogo, mas vamos que vamos. Tô aqui pra isso. Dri, hoje o meu voto vai no Vini por questão de estratégia. Eu nunca tive nenhum problema com ele, a não ser da maquininha, mas a gente se resolveu, trocamos ideia e tá tudo certo. Já treinamos juntos, às vezes a gente troca ideia, não estamos tão próximos como no início, mas eu não tenho como votar no André e na Moranguinho. Então, hoje o meu voto vai no Vini. Não tenho nada contra ele, nunca me tratou mal, muito pelo contrário, mas não posso descartar o meu voto, então hoje vai no Vini. Vini, voto estratégico pra você. Quarto voto. Super aceitável. Ok. É a vez do André. Vamos lá, André. Boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, família, meus pais, meu irmão Kiel, minha esposa Drica, meus filhos, saudade enorme de vocês. Alô, Jacarepaguá. Tamo junto. Bom, olha só, eu sempre falei muito aqui de jogo, né? Eu sou aquele tipo de cara, acho que a galera em casa tá vendo, que mesmo com os meus oponentes, pessoas que estão do outro lado, eu sempre incentivo pra que eles continuem no jogo, pra que eles joguem, porque isso é bacana. Bons jogadores nos fazem também sermos bons jogadores. Eu dei conselhos ao Thomas na semana passada sobre isso, ele tava querendo sair e tudo mais, eu dei conselho a ele, dizendo, cara, vamos lá. Inclusive a prova que nós fizemos juntos, a prova de fogo, por você ter feito um tempo rápido junto com o Lucas, me incentivou a também fazer um tempo rápido. Então assim, a me dedicar a cada vez mais, então bons jogadores puxam bons jogadores. Então assim, o que aconteceu essa semana, que todo mundo aqui já falou, vou ter que ser redundante, mas tenho que falar desse caso, porque de fato me causou muita surpresa. Foi até numa dinâmica onde eu chamei a Débora e perguntei, por mais que ela diga que de repente não foi ela, porque pelo que ela tá dando a entender, talvez nem tenha sido ela, mas eu acho que se não foi ela, eu não vou vestir uma carapuça que não me serve. Então assim, é importante às vezes dar uma analisada sobre isso, porque me trouxe muita surpresa. Eu sempre disse, Débora é a grande jogadora, Débora votou três vezes de uma roça, ou seja, já teve uma resposta do público, e eu tava muito em cima disso. Então meu voto vai ser na Débora, justamente por essa tentativa, que eu acho que se não foi ela, as pessoas próximas a ela, uma tentativa de deslealdade no jogo, que não se configurou, ok, não se configurou. Mas eu acabei achando isso muito feio, eu que sou um cara que gosta de jogar de uma maneira limpa, infelizmente, isso aconteceu e me deixou muito triste. Então por isso, meu voto hoje é na Débora. Ok, sexto voto, Débora. Bom, Andri, eu quero dizer pro André, agradecer que ele vota sempre em mim com respeito, isso torna muito diferente, tá? Pra mim, minha família tá assistindo, as pessoas tão me assistindo, então esse diferencial é importante pra mim, agradeço o respeito, aceitando o voto dele, entendo a justificativa, acho que um dia ele vai entender toda a situação que aconteceu, mas não é agora, se eu quis me colocar como culpada, é porque sim, alguma coisa eu fiz, é porque eu me sinto dessa forma, é porque sim, eu quero me desculpar, eu tenho essa humildade de baixar a minha cabeça, me desculpar, e a você também eu peço desculpas, porque você me respeita, então pra uma pessoa que me respeita, sim, eu peço desculpas, e é isso, Adri, eu quero mandar também um beijo especial pro Chá, e desejar tudo de bom pra ele, que foi uma coisa que eu não falei ainda hoje, mas eu queria desejar que ele brilhe muito, que ele vibre muito, que ele continue assistindo a gente aqui, e que ele torça muito pro grupo, porque ele tanto falava que é o time B, que era o time do coração B. Agora é a vez do Irã, Irã, boa noite. Boa noite, Galiceu, pai, mãe, ouro de mina, Laurinha, te amo, tô morrendo de saudade, eu não votaria nele, mas eu não posso ser incoerente com o grupo, então nada contra também, mas o meu voto vai ser no Vini. Mais um voto estratégico pra você, Vini. É. Faz parte. Então quem vota agora é a Kirline, vamos lá, Kirline. Oi, Dri, boa noite, boa noite, família, mãe, eu te amo, saudades. Dri, vou votar no Vini, né, óbvio, por motivo estratégico, não influi, nem contribui no jogo, ele é, isso que vocês estão vendo, ele só aparece nesses momentos, você só escuta a voz do Vini, né, em momentos de ao vivo, ou de dinâmica, né, e sobre a dinâmica do faro, das plaquinhas, né, eu como do Grupo B, também me sinto, né, no dever e no direito de falar sobre isso. A engrenagem motora, foi uma semana pra gente muito difícil, a semana que o Thomas, né, estava aí na, no nosso grupo, e acabou indo pra roça, enfim, a engrenagem motora disso tudo, Brasil, que tá vendo, que tá assistindo, que já sabe o que é que aconteceu, de fato, já foi embora, que é o Thomas, ele já foi eliminado, entendeu? Então, eu me coloco também como ouvinte, me coloquei como ouvinte, e falei também, obviamente, né, eu estava no grupo, no grupo, eu estava no grupo, não aconteceu nada de ruim pra eles, o pedido de desculpas já foi feito, pro Brasil, pra quem assistiu, pro faro, pra produção, pra equipe, então assim, fair play, pro purfa, fair play, nunca existiu nesse jogo, até mesmo antes de começar, já não tá, não existia fair play aqui, então jogo sujo aqui, aconteceu, e acontece, antes mesmo do primeiro dia, de confinamento, então assim, né, é hipocrisia por hipocrisia, a gente estava numa semana muito difícil, muito desesperadora, o Brasil assistiu, que a gente passou aqui com o Thomas, né, e com um amigo, um grande amigo também na roça, que era o Shai, então assim, já foi pedido, né, desculpas, não, o grupo A não teve, não sofreu nenhuma consequência disso, né, o, quem sofreu foi a produção e o faro, né, com, com uma dinâmica que a gente fica esperando até sexta-feira, porque a dinâmica das plaquinhas é a que a gente gosta, que a gente espera acontecer, então já foi pedido desculpas em relação a isso, então assim, se quiserem ficar prolongando esse assunto, aí vai de cada um de vocês, então o meu voto é no Vini, essa noite. Vini, com isso você tem o sexto voto, a Débora também tem seis votos, vocês estão empatadíssimos. Eu só queria levantar certos questionamentos da Lampioa, que é engraçado, já pensou se todos nós no desespero agíssemos de forma sem caráter, de forma sem leal? Mas aqui se age assim. Olha, você falou o tempo inteiro, eu não tinha... Mas aqui se age assim, todo mundo, todo mundo, todo mundo, não viaja assim, todo mundo, eu sou, eu sou um dos poucos, que deixa as pessoas falarem, e eu sempre sou interrompido, é muito difícil, mas voltando ao desespero do Grupo B, é muito feio isso, e agora estão tirando o corpo, nossa, o Grupo A não foi lesado, só a produção, só o faro. Muito obrigado, produção, muito obrigado a todos, pelo excelente profissionalismo, porque senão o Grupo A teria sido lesado pelo Grupo B. Ai, estávamos desesperados, ai, o medo. Gente, é uma desculpa muito esfarrapada, até quando vocês estão errados, vocês se fazem como vítimas, nós erramos porque estávamos desesperados. Se não tivesse falado, se não tivesse falado também seria vítima, é muito engraçado. vocês são engraçados. Pimenta nos olhos do outro, é refresco. vocês são engraçados. Pimenta nos olhos do outro, é refresco pra mim. E ela não consegue deixar falar, ainda bem que vocês estão assistindo. Gente, cara, a voz dela parece que tem um machete, me chamou no direct antes do confinamento. Eu tenho certeza que o printzinho está. Pode tirar o print aí. está ansiosa, doida por uma conversinha com a doutora, mas não teve, né? Se eu tivesse eu tinha tido com o meu amigo aqui fora, amor. Não teve, né? Mas queria comigo. Você já inventou até mentira lá fora pra eu entrar no hype, dizendo que ia me dublar, Netflix teve que te desmentir. Você é mentira. Isso é uma trolagem. Trolagem com quem se conhece, não com quem não conhece. Peraí, peraí, peraí. Ela não confunde o sol com a lua. Vamos lá, gente, por favor. Deolane, Kerline e Vini. Como dizem vocês? Ok, segue o show. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Deolane, Kerline e Vini. Vocês estão me ouvindo? Vamos lá nos outros. Então a gente pode seguir. Eu vou seguir. Está faltando, pelas minhas contas, o Alex. Vamos lá, Alex. Boa noite. Boa noite, Adriane. Está boa? Tudo bem. E você? Quero mandar um beijo. Estou bem, estou bem. Quero mandar um beijo pra minha irmã. Soiei muito com você essa semana, Roberta. Um beijo pra você. Mais uma vez o último, né? Pra finalizar aqui. É o seguinte, da última vez, na última terça-feira, eu falei exatamente sobre isso. Eu fico só observando. Mais uma vez eu tive o privilégio de ser o último. Grupo A e Grupo B. A gente vai até o fim, assim, se atacando os dois com teto de vidro. Tanto falam que o Grupo B é vitimismo, ou vitimismo, que sofre vitimismo, que o Grupo B não faz nada, que a preguiça está no Grupo B, e nananá, e nananá, e nananá, e mesmo assim o Grupo B também fala do Grupo A. A galera está assistindo, não adianta a gente vir aqui e ficar levantando e justificando isso, porque está todo mundo assistindo. Quem tem sua cabeça tranquila com o que faz e o que fala, está tranquilo, lindinho, de sentar ali naquele banco, que é a pessoa que eu vou voltar hoje, que é o Vini, que não tem a cabeça tranquila. É a pessoa mais fake desse jogo, desde quando entrou, não acredito em nada do que ele fala, o olhar dele é falso, ele não se comporta como vocês estão vendo aqui no ao vivo, durante a semana não faz nada, não fala, como o Kerline falou, a gente não ouve a voz dessa criatura, é uma pessoa que vive apelidando todo mundo, o tempo inteiro nos ao vivos, agora é robô, agora é não sei o quê, é uma pessoa que não tem respeito por ninguém, falso, fake, mentiroso, desde quando existiu o programa do Faro, que todos nós sentamos para assistir, para fazer lá a dinâmica, essa criatura só recebe placa negativa, negativa, toda semana, então assim, é isso, eu não tenho medo de falar isso, falo por trás e falo por frente, quando eu tenho a oportunidade, que é nesse caso, que é o ao vivo, essa pessoa aqui, gente, ele tenta crescer nas dinâmicas, e só nos ao vivos, durante a semana, você não vê uma voz, vê ele botando o capu, e saindo, parece que nem existe, como o Débora falou, eu acho que a planta da casa, é essa pessoa, porque realmente não faz nada, e no ao vivo, quer crescer com piadinha, ah, outra coisa, só para finalizar, ele jura, que a ironia dele é engraçada, ô meu amor, não tem nada de engraçado, viu, é infantil, é sem maturidade, Vini, com o sétimo voto, você pode sentar no segundo banquinho, eu posso responder, lá no banquinho, o primeiro senta, depois responde, por favor, pode sentar lá, vai, muito bem, segundo banquinho ocupado, pelo Vini, com sete votos nessa noite, pode falar sobre o voto, por favor, Vini. Olha, ser julgado pela pessoa, que mais baba no travesseiro, chega a ser engraçado, e outra, ele diz, que ele não fala, que ele não fala, que ele usa o ao vivo, ele está me crucificando, falando que eu faço algo, que ele faz, e se vocês não escutam a minha voz, é porque eu sou educado, e falo baixo, eu não fico recebendo aviso, da produção de pare, de coxixar, eu não faço isso, eu ser chamado de planta, por vocês, assim, é de nada, vale nada, você, desde a minha volta, em que eu sentei, nesse banquinho aqui, e que você estava tão empoderado, falou, não, você falou, fiquei em silêncio, você falou, fiquei em silêncio, que você estava sentado, sentado ali, tão arrogante, presunçoso, na minha volta, que você falou, acho que para a Bia, que se eu voltasse, você colocasse a casa abaixo, você ia ser uma reviravolta, eu falei isso, falou no quadro, o que? falou no quadro, no quadro, mas você não falou, será que eu falei isso, grupo B, mas você falou, não falou, eu falei isso, grupo B, você falou, não falou, essa cega como ela quer, então você falou isso, não falou, que você colocasse a reviravolta, o que você falou? falou, não falei, falei isso, você desapareceu com a minha volta, você que era mãe de Iná, que achava que você entende tudo do jogo, você na verdade, você está jogando lá para fora, você não está jogando aqui dentro, a tua estratégia agora, é virar para o lado, dorme, vira para o outro, dorme, vocês receberam chamada, por maltratar os animais, e vocês vêm falar, que eu sou preguiçoso, que eu faço as coisas de má vontade, gente, você tomou quantas, você tomou quantas, tesouro, você não tomou nenhuma, entendi, mas olha só, eu estou impressionado, a sua mudança, a minha volta, é assim, lindo, você é muito, você é coragem, um covarde, e você é lindo, uma delícia, saradinho, muito bem, um covarde, delícia, você é lindo, e a gente toca a nossa vida, a gente toca a nossa vida,